A grana está curta, mas pagar as contas é sempre necessário. Fica tranquilo que eu vou te ajudar. Eu separei os 3 melhores aplicativos para você pagar as suas contas pela internet e ainda de quebra em cada um desses aplicativos você vai ganhar R$10 na sua primeira transação. Então isso pode ser até uma recarga de graça, tem recarga de R$10. Então usando o meu código você vai poder ganhar essa recarga de graça. R$10 de desconto é o valor total. E nos 3 aplicativos, então são R$30 de desconto. Claro que para ganhar esses créditos você nunca pode ter usado nenhum desses aplicativos. Tem que ser a primeira compra. E você não precisa usar ele só para crédito no celular. Você pode usar para pagar suas contas e eu vou te explicar como funciona. O primeiro que eu separei aqui galera, todos os links estão na descrição e todos os códigos de usuário para você usar estão na descrição. E você me ajuda muito, porque eu vou ganhar também um dinheirinho cada vez que uma pessoa usa o meu código. E isso ajuda a manter o canal aqui fazendo as coisas que vocês gostam. Essas dicas legais para você economizar dinheiro. E também outras dicas como denúncia de sites falsos, quais são os melhores produtos para comprar. Então ajuda a manter o canal CompraSegura Vivo e usa o meu código lá no RecargaPay, no PicPay e no Mercado Pago. Depois desse spoiler eu vou falar aqui do RecargaPay. Ele é legal. Você consegue pagar, por exemplo, uma conta de luz com o seu cartão de crédito. Então, digamos que você está sem grana para pagar a conta de luz. Coloca no cartão de crédito. Paga com o cartão de crédito. Você vai ter R$10,00 de desconto aí do meu código. E ainda vai poder pagar a sua conta de luz só na fatura do cartão de crédito. Isso ajuda, cara. Para quem está na crise e está sem grana. Às vezes você tem um pouquinho mais de alguns dias para pagar, né? A conta de luz, ou a conta de internet, ou alguma outra conta junto com o que você coloca no cartão de crédito. É bem menor. Porque a fatura do cartão de crédito geralmente vem bem depois. Então, é uma dica legal. Você pode usar o RecargaPay para isso, tá? E é bem bacana. Sem contar que a cada recarga no celular que você fizer pelo RecargaPay, você consegue um cashback. Um pouquinho do dinheiro de volta. Se eu não me engano, é 5%. Mas já é legal. Já é alguma coisa. Você recarrega R$10,00 e ganha R$0,50. Então, a cada 20 recargas, você ganha uma recarga de R$10,00 de graça. Então, 5% é pouco, mas ao mesmo tempo não é tão pouco não. E você pode depois até usar esse dinheiro para outras coisas. Até, inclusive, usar para compras online, tá? Isso é bem bacana. Também tem o PicPay. Eu não sou muito usuário do PicPay. Uso mais o RecargaPay. Mas é na mesma vertente do RecargaPay. Você paga suas contas. Você consegue, inclusive, mandar um dinheiro para os seus amigos aí, né? Se você leva para um amigo, você paga pelo cartão de crédito. Vai direto para a conta do PicPay deles. E você paga boleto. Consegue parcelar os seus boletos. Isso é bacana. A diferença é que o PicPay tem taxas de serviço maiores que o RecargaPay. O RecargaPay eu não vi muita taxa. Só se você parcelar. O PicPay tem algumas taxas um pouquinho maiores. Mas ainda assim quebra um galho. E usando o meu código que está na descrição, você ganha 10 reais aí para fazer, para usar como quiser. Pagando suas contas, recargando o celular. Então é mais 10 reais de ação vintão aí para você economizar, hein? Usa o meu código aí. Isso me ajuda bastante. Depois você divulga o seu código para os seus amigos e ganha mais em dinheiro quando eles usarem o seu código. E por último aqui, esse eu também já usei, tá? Usava bastante ele antes de conhecer o RecargaPay. E é o Mercado Pago. Você baixa ele no Android ou você pode usar ele pelo PC mesmo, tá? Eu estou mostrando no computador porque é muito complicado gravar pelo celular, tá? Mas tem para Android e iOS. Da mesma forma que os outros dois aplicativos também tem para Apple e para o Android, tá? Então fica tranquilo quanto a isso. É a mesma coisa. Mercado Pago, você vai lá. Só que no Mercado Pago você não tem um código, tá? Não tem um código para você usar. O que acontece é o seguinte, você tem que clicar no link. E aí nesse link você ganha os 10zão para gastar como quiser, tá? Então eu vou deixar o link aí. Você cria a sua conta por esse link. Se tiver no celular, cola no navegador e dá um jeito aí de criar a conta pelo link. E aí você vai ganhar 10 reais. O link vai estar na descrição. Ali vai ser o primeiro link, tá? E os códigos do RecargaPay e do PicPay vão estar ali. Então você consegue pagar qualquer conta, recarregar o celular e tudo mais, ganhando 10zão. Ou seja, 3 vezes 10 é 30. Acertou, miserável. É isso mesmo. São 30 reais aí. É quase um mês inteiro sem recarregar o celular. Dependendo de como você usa os seus créditos, né? Se você é uma pessoa que gasta muito crédito, não dá nem para uma semana. Mas é isso. Esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado pelo apoio. Se inscreve no canal, ativa o sininho e usa o meu código aí. Muito obrigado. Fui.